Gente, estamos na Montanha Encantada! Que isso, mãe? Olha que legal! Aqui no Hopi Hari! Quanta coisa bonita! Encantada! Olha! Olha que lindo! Olha que bacana! fechei! E tem algum perfil, novamente. Calma, calma! Ótimo! Ótimo! Minha tá tendência, eu vou virar uma vez, né? Ah, é tudo! E aí